Eu vou tocar, tocar, tocar tua pepeca Eu vou tocar, tocar, tocar tua pepeca E aê Roberto Eu vou tocar, tocar tua pepeca Me tem outra chance meu amor Mas a mamada cora é boa, a gente não cai de esquerda Eu tava dormindo, ela me acorda com qualquer Eu vou tocar, tocar, tocar tua pepeca E aê Roberto Me tem outra chance meu amor Mas a mamada cora é boa, a gente não cai de esquerda Eu tava dormindo, ela me acorda com qualquer 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 Eu tava dormindo, ela pewno tá com qualquer Ele foi dormindo, ela tem uma